Música 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 E aí, Luzana! E aí, Luzana! E aí, Luzana! E aí, Luzana! Eu acho que quando a gente tá indo querido, quando a gente é bem novo, é o que a mãe da gente fala pra nos consolar. Fala que a gente vai virar uma estrelinha, vai tá lá no céu, olhando pelas pessoas. E eu acho que é isso que ela tá fazendo hoje, a todos que colocam no coração. Eu acho que um simples gesto de homenagem. Eu não pude e nem teve como parar essa semana a agenda por conta de todos vocês, mas eu espero que ela receba essa simples homenagem e de todas as pessoas. E aí, Luzana! Uh... toque! A paz tem que perder durante musics, por aqui meитruzus, mas na Ja快, a gente quer que ela tenha mal thome. E aí, Luzana! E aí, Luzana! E aí, Luzana! Porta doé, apostó! O que falta mais de poder? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se ele está morrendo de saudade, Ele usa logo a sua vontade. Ele está morrendo de poder, Se ele quer. O que é isso? 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 Que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau!